A Brasiline, antes da Brasiline, a gente basicamente não tinha um conhecimento tão profundo na parte de firewalls e tudo mais. Foi a Brasiline que apresentou o conceito de UTM para a gente. A parte de UTM, que é uma caixa, um firewall com diversas funcionalidades, foi muito bom, veio a calhar no momento onde as redes, a gente já é cliente da Brasiline há sete anos, a gente tinha MPLS espalhadas entre as nossas regionais, então o custo de MPLS é um custo muito alto, porque é um link dedicado, ponto a ponto, que fecha uma rede privada. A ideia de UTM, colocando os UTMs nas pontas e contratando internets mais baratas e fechando através de um IPsec, a parte de segurança, trouxe uma redução de custo muito grande. Trouxe para a gente uma administração melhor, porque a gente consegue entender e mexer com essas redes de uma forma melhor. No meu ver, trouxe mais proteção, inclusive, porque o Forte Analyzer tem uns relatórios, são disparados relatórios mensais para mim. Então, a primeira redução de custo já foi instantânea pela questão das MPLS. A questão da segurança, ter um parceiro mais próximo, passando os relatórios e avisando a gente do que está acontecendo, eu acho que isso é um outro ganho que a gente teve. E, por fim, a gente teve também um ganho muito grande com a relação da parte wireless, que é uma empresa que faz eventos, nós fazemos muitos eventos, e às vezes tem 500, 600 mil pessoas conectadas, e a gente precisava de uma solução parruda para a parte de wireless. E a BrasilLine trouxe para a gente uma solução na parte de wireless, a gente teve que adequar essa solução, primeiramente ela não funcionou da forma como a gente esperava, mas isso foi rapidamente acertado, a gente corrigida, na verdade, e hoje a gente também teve um ganho muito forte com essa parte de wireless, com os equipamentos da ForteGate, que conseguem hoje dar conta dos nossos eventos sem nenhum problema. Então, a gente está satisfeito com esses serviços, acho que o antes e depois se resume a uma redução de custos e uma proximidade maior daquilo que se chama de segurança, que a gente hoje tem um pouco mais de controle, um pouco mais de visão daquilo que está acontecendo com o nosso ambiente.